Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna Atos capítulo 11 versículo 18 O alcance da palavra de Deus é impressionante Nos tempos dos apóstolos, logo depois de Jesus ter retornado aos céus Muitas pessoas ouviam a palavra de Deus e criam em seus corações Eram muitas pessoas, judeus e não-judeus Afinal de contas, o Evangelho de Cristo é para todos Era este o propósito de Deus, que a igreja fizesse discípulos de todas as nações No entanto, o livro de Atos revela uma dificuldade entre os apóstolos e Pedro Pois este havia sido chamado por Deus para anunciar a palavra na casa de Cornélio, que não era judeu Num primeiro momento havia uma dificuldade quanto a essa questão Pois alguns acreditavam que somente os judeus pudessem fazer parte dos ouvintes e crentes O apóstolo Pedro então deixou claro que Deus não faz acepção de pessoas E que de fato a boa nova é para todos Ele lembrou também que na casa de Cornélio eles receberam o Espírito Santo Falaram em línguas estranhas e louvaram a Deus Então os apóstolos ficaram sem palavra e louvando a Deus disseram Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna Como esse assunto é bom para nós Deus providencia que o seu evangelho chegue a todos Nós conhecemos o amor de Deus, a sua vontade, a sua justiça e a nossa salvação Porque também nós fomos alvos da pregação de sua palavra Não somente a Bíblia chegou a nós Como também pregadores, professores e líderes que ensinam continuamente a respeito de Deus Alimentando a nossa fé e esperança em Cristo Jesus Deus quer alcançar todas as pessoas com o evangelho A sua palavra não é para um grupo exclusivo Por isso nos alegramos quando percebemos que mais pessoas ouvem o evangelho e creem em Jesus Oremos Querido Jesus, muito obrigado porque a tua palavra chegou até nós ao longo dos séculos Somos imensamente gratos por tudo isso Amém